Não, não é um simples programador. Não sei como me deu. Mas isso é teórico. Olha o que escreveu. Vamos ver o que o software aconteça. Minha porra, meu senhor. Minha porra. Minha porra. Minha porra. Minha porra. Minha porra. Minha porra era uma da façadeira. Depois da maioria eu fiquei muito bailarina. Isso acontece porque não falam sobre a realidade, mas sobre uma interpretação dela. Mas você sabe o que dizia Stanislavski? Pay the price. A gente existe, mas o que Mary significa e o que o público vê no influencer, o que ela acredita no influencer, isso subsiste, mas não existe. O que é com suas famílias?